Cada vez mais nas grandes cidades estão sendo vendidos apartamentos muito compactos que tem vários nomes aí no mercado. A gente pode chamar de kitnet, estúdios, lofts, flats, mas fato é que se você não souber decorar de uma maneira funcional e que tenha a sua carinha, talvez seja um ambiente que te deixe um pouco claustrofóbico, visto que é tão pequenininho esse espaço. Então como que faz para a gente deixá-lo mais funcional e mais bonito? A ideia desse vídeo é te trazer dicas e inspirações que com certeza vão te ajudar aí se você quiser fazer uma nova reforma ou até mesmo uma pequena decoração, uma simples decoração aí no seu mini apartamento. Bora comigo conferir as dicas? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou Bruno Accesário Arquiteta. Nesse canal eu falo sobre dicas de arquitetura, decoração no geral e nesse vídeo especificamente vou falar sobre aqueles apartamentos muito compactos que por muitas vezes a gente fica um pouco perdido e não sabe como fazer uma reforma ou até mesmo uma simples decoração que vai ajudar no dia a dia ali da nossa casa, na organização ou até mesmo para a gente se sentir melhor dentro do nosso próprio lar, né? Para iniciar vou falar um pouquinho que tem pouca diferença entre essas nomenclaturas que a gente vê por aí. Por exemplo, o estúdio e a kitnet são muito similares, tá bom? A kitnet e o estúdio, por exemplo, ele só tem o banheiro ali segregado do restante da residência e eles são muito compactos, geralmente de 20 até 40, 45 metros quadrados não é uma regra, tá bom? Mas é o que a gente vê normalmente aí no mercado. Já o loft, ele surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 70 onde eram-se utilizados aqueles galpões industriais como residência por isso que tem uma característica um pouquinho mais industrial você vai ver que tem a presença do cimento queimado aquelas tubulações aparentes e geralmente tem um pé direito duplo pé direito, para quem não sabe, é aquela altura do piso ao teto geralmente esses lofts, eles possuem um mezanino separando a parte de baixo da parte de cima, né? Possui aí o que a gente chama de dois pavimentos e esse pé direito duplo que seria esse pé direito que é a altura do piso ao teto um pouco maior ou seja, o dobro do que seria uma kitnet ou até mesmo um estúdio agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer aí um passo a passo para você decorar o seu estúdio, apartamento ou até mesmo uma kitnet ou um loft e o primeiro passo fundamental é você pensar no planejamento do seu projeto ou seja, a definição do layout para quem não sabe, layout é a disposição dos eletrodomésticos marcenaria, mobiliário solto, por exemplo sofá, cama, armários o que vai colocar ali dentro do seu apartamento mas antes de você pensar em qual que você vai comprar é necessário que você tenha as medidas reais do seu mini apartamento se você não tiver aquela planta fornecida pela construtora aí eu vou recomendar que você pegue o auxílio de alguém e tire mesmo com a trena e coloque dentro de uma folha sulfite desenhe ali a sua planta do seu apartamento com essa planta você já vai ter uma noção do que pode caber ali dentro ou não porque isso vai te auxiliar na escolha de eletrodomésticos marcenaria, quanto que você deve deixar de circulação livre para não te atrapalhar, para deixar a sua planta mais funcional e aí vou recomendar que você tenha pelo menos 80 a 90 centímetros de espaço livre por exemplo, a gente vê que nessas plantas de apartamentos pequenos sempre tem aquela cozinha corredor que tem um espaço livre ali de corredor e a bancada aí vou recomendar que você deixe pelo menos no mínimo 80 centímetros livre de passagem se você tiver dúvida em como fazer a decoração de uma cozinha corredor que são essas cozinhas estreitas vou deixar aqui na descrição o link que eu só falo de cozinhas estreitas e que tem várias possibilidades de corredores e de como você pode fazer a disposição desse layout mas quando a gente pensa em layout pessoal é importante que você sempre pense no que vai ocupar o maior espaço ali dentro daquele ambiente por exemplo, na cozinha eu falo da bancada que tem o cooktop ou o fogão com a pia ao lado tem a geladeira então eu diria que a geladeira e o fogão e a bancada são os principais itens da cozinha já a lavanderia vai ter lava e seca ou vai ter uma máquina de lavar vai ter uma bancada retilínea de ponta a ponta da cozinha até a lavanderia ou vai ter alguma divisória que divida esses dois espaços então essas coisas você já pensa logo no início que com certeza vai deixar mais funcional aí o seu projeto na sala a gente deve se preocupar primeiramente com a localização do sofá a localização do rack a mesa de jantar vai ter um canto alemão ou não? então essas coisas maiores seriam a que eu vou te recomendar para você pensar em primeiro lugar e depois você vai colocando por exemplo a poltrona aparador essas coisas mais secundárias já no quarto a gente deve pensar primeiramente no posicionamento da cama geralmente a cama ela sempre é posicionada paralelamente à janela esse é o melhor layout se não tiver possibilidade aí você pode colocar debaixo da janela mas sempre é bom verificar o espaço real que você tem com a dimensão do que você vai comprar e verificar se vai caber se vai ficar proporcional ali dentro do seu apartamento se você tiver aí um estúdio que geralmente ele é todo aberto kitnet, loft são todos abertos então é necessário que você pense também na integração dos espaços e aí já é a segunda dica que é legal você já ver primeiramente né as medidas reais o que pode caber ali dentro o espaço de circulação livre no mínimo de 80 a 90 centímetros em qualquer espaço que você for planejar de colocar eletrodomésticos marcenaria e verificar se você vai ter essa integração por exemplo né já fiz projetos vou te mostrar um aí do lado de um estúdio que a gente fez a divisão do quarto com a sala simplesmente por uma estante vazada e tem uma TV giratória que pode girar para os dois ambientes também há a possibilidade de você colocar biombos e tem diferentes biombos modelos de divisórias aí no mercado como eu estou te colocando aí ao lado você pode colocar uma divisória de vidro ela pode ser de fibras naturais bambu pode ser mesmo um biombo solto né não precisa ser necessariamente preso no piso ou no teto pode também ser essas estantes vazadas tudo vai depender do seu gosto mas o legal é que essas divisórias elas permitem a circulação de ventilação natural e também de iluminação não tem aquela segregação que a parede por muitas vezes causa dentro de um ambiente pequeno por isso que a ideia de estantes vazadas ou biombos pode ser uma boa ideia para você dividir aí o espaço entre o quarto e a sala né e inclusive eu fiz alguns vídeos falando de integração de espaços por exemplo de sala com a cozinha fazer aquela cozinha americana que também dá a sensação de amplitude aí para o seu apartamento ou até mesmo a sala de jantar com a sala de estar e a varanda gourmet fazendo aquele fechamento de sacada todos esses vídeos eu vou colocar aqui na descrição mas o mais legal aí que possibilita esses apartamentos todos abertos é que dá uma sensação de amplitude e você fazer um projeto otimizado de acordo com as suas necessidades e que dá a possibilidade de você também dar essa sensação de amplitude com certeza vai favorecer a sensação de amplitude de conforto além de bem estar e deixar o seu apartamento mais bonito então só para recapitular na primeira dica a gente viu aí que é importante a definição do layout o tamanho do ambiente real de acordo com o tamanho dos eletrodomésticos ou dos móveis que você vai colocar isso é super importante aí já vem a segunda dica que é você verificar se vai ter a integração dos espaços ou não sendo sala com cozinha ou sala com varanda gourmet ou até mesmo cozinha com lavanderia depois eu falo da divisão com divisórias ou biongos ou estantes vazadas e aí você pode ao mesmo tempo que garantir uma certa privacidade deixar a passagem de ventilação e iluminação natural para dar essa sensação de amplitude e logo depois esses três primeiros passos fundamentais o que não pode ficar para trás também gente é pensar nos móveis planejados e aí eu vou falar duas coisas que é fundamental você pensar antes mesmo de sair comprando qualquer eletrodoméstico ou mobiliário solto como sofá mesa enfim é você pensar em como vai fazer o planejamento o projeto dos seus móveis seja do quarto da cozinha principalmente né onde se tem mais o aproveitamento ali das paredes para se colocar os móveis tanto fazer os móveis planejados quanto também já pensar na funcionalidade desses móveis por exemplo ter móveis versáteis retráteis também você pode ter uma mesa ali dentro da sua cozinha que ela seja suspensa e que você possa abaixá-la você também pode ter por exemplo uma cama baú que você possa colocar coisas ali dentro que possa aproveitar esse espaço ou se você tiver um loft e tiver uma escada pode aproveitar o espaço debaixo da escada para colocar algum mobiliário ali dentro ou se você quiser também ter um espaço de escritório ou mesa de estudo abaixo da sua cama você pode fazer uma cama suspensa para aproveitar o espaço de cima e de baixo utilizando o mesmo espaço ali então é sempre pensar nessa multifuncionalidade que também alguns mobiliários eles apresentam por exemplo o puff que a gente sempre vê aí nos vídeos de decoração como ele é funcional você pode utilizá-lo tanto como mesa de centro quanto colocar como um assento extra para visita quanto também fazer um apoio para os pés se você for assistir algum filme outra dica também super legal é você colocar uma tábua de passar dentro de um móvel embutido ali dentro lixeira que também pode ficar embutida dentro do armário então é sempre pensar aí logo no início como que você pode melhorar o espaço de circulação do seu apartamento e tentar embutir aí dentro dos móveis dentro dos armários e aproveitar aqueles espacinhos que por muitas vezes ficam perdidos ali no espaço e se você está curtindo o conteúdo até aqui eu vou pedir para você dar uma força para o canal deixa seu curtir já aproveita se inscreva no canal ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu for postar e agora eu vou falar de um dos ambientes mais importantes serem pensados inicialmente no seu projeto que é a cozinha vou falar de algumas medidas padrões caso se encaixe dentro do seu perfil ou do perfil da sua família a gente sempre verifica nesses projetos de apartamentos pequenos que raramente são colocados aquelas torres de elétrons ou até mesmo aquela calha úmida que ela pega um espaço a mais da profundidade da sua bancada eu já não sugiro muito essas duas coisas a torre de quente aquela torre quente ou essa calha úmida que é colocada atrás da pia quanto a escolha da geladeira a gente sabe que é um dos elétrons maiores aí da nossa cozinha você pode escolher uma geladeira mais compacta se você for sozinho eu sugiro que seja de 240 a 260 litros que é a capacidade da geladeira que ela vai ter em torno aí de 55 centímetros de largura já se você for um casal que está ali que vai ter um filho enfim ou até mesmo até 3 pessoas eu já sugiro que seja uma geladeira de 300 a 400 litros de capacidade e ela vai ter aí por volta de 60 centímetros de largura isso vai delimitar o tamanho da geladeira por isso que estou te passando aí essas medidas padrão já quanto a escolha do fogão você pode escolher aquele de 4 bocas porque vai ser um pouco mais compacto e vai melhorar ali na otimização do seu layout da cozinha e geralmente esses fogões mesmo que seja um solto ou que seja a combinação do cooktop a gás ou elétrico com o forno de embutir elétrico você pode ter ali mais ou menos 60 centímetros de largura que também vai dar uma otimizada no espaço da bancada tá bom outra coisa também super importante de ser pensada é o tamanho do micro-ondas geralmente eu sugiro que tenha 20 litros de capacidade que é o micro-ondas que tem mais ou menos 35 centímetros de profundidade que ele vai ficar embutido encaixado certinho nos armários superiores que geralmente eles são feitos com 35 centímetros de profundidade até 40 centímetros tá por isso que eu estou te passando aí mais ou menos um micro-ondas de 20 litros é um bom micro-ondas para você colocar dentro de um apartamento estúdio tudo eu estou pensando conforme aí as necessidades que eu vejo que eu já executei como projeto e aí eu esqueci de falar mas o forno elétrico geralmente eu coloco 80 litros que ele tem uma largura de 60 centímetros tá outra coisa que você deve pensar também é se a sua bancada ela vai ser reta até a lavanderia e aí você pode até mesmo aproveitar esse espaço da bancada deixar a sua cozinha mais ampla com a sensação de amplitude ou se você vai ter uma divisória ali entre a cozinha e a lavanderia isso é fundamental de ser pensado porque por exemplo se você quiser ter uma lavanderia integrada com a cozinha e tiver uma bancada única como eu estou te mostrando aí nos exemplos você pode colocar uma lave seca com abertura frontal e outra coisa que vale a pena ser comentado é que a maioria desses apartamentos eles não são vendidos com aquela infraestrutura pra coifa tá bom e geralmente a gente sempre coloca depurador o depurador combinado com esse fogão de 60 cm de largura pode ter também 60 cm de largura tá então aí já te passei algumas dicas práticas pra você que quer comprar os eletrodomésticos da sua cozinha na sala o que a gente vê é sempre a integração da sala de estar com a sala de jantar e o fundamental é você pensar no dimensionamento tanto da mesa de jantar quanto no sofá que são dois itens principais que você já deve pensar lá no início o sofá eu não recomendo que você compre aqueles com braços muito largos porque isso vai acabar comendo um pedacinho que poderia ser pra circulação aí eu já te recomendo que você tenha no máximo braços de 10 cm 7 cm é o ideal aí pra um braço de sofá pra um apartamento compacto agora por exemplo uma mesa você pode ter uma mesa até com cantos mais arredondados que dão um pouco essa sensação de aconchego de acolhimento do espaço e que você pode até mesmo colocar uma mesa mais redonda que ela também otimiza bastante espaços pequenos se você quiser saber mais sobre medidas de sala de estar sala de jantar vou colocar o link aqui embaixo na descrição também com vídeos de medidas agora falando um pouquinho da outra dica gente é você aproveitar as cores pra ampliar os ambientes pra quem ainda não viu o vídeo que eu falei sobre cores de 2023 eu vou deixar aqui na descrição também mas agora a gente vê que essas cores mais terrosas ligadas pra laranjado né pro vermelho até misturado com cores que remetam a natureza como amadeirado o verde o azul estão muito em alta tendência agora no ano de 2023 o lilás também que dão essa sensação de espiritualidade então você mesclar essas cores com cores neutras como o branco bege o cinza claro o preto fazem uma ótima composição aí na decoração da sua casa então eu sempre recomendo nos meus vídeos que você escolha uma paleta de cores que combine com você pode ser umas cinco cores mais ou menos e também o estilo que mais combine com você que pode ser um ou dois estilos que fazendo essa complementação com certeza você vai acertar na decoração aí do seu estúdio e pra finalizar gente eu vou falar uma dica bônus aí que é a decoração afetiva nada vale a gente pensar na funcionalidade na circulação em toda a funcionalidade ali do espaço se não tem a nossa personalidade né e o que eu falo aí de decoração afetiva é algo que nunca sai de moda é algo que sempre vai permanecer e o que que é é a impressão da nossa identidade na decoração da nossa casa pra deixá-la com a nossa carinha né por exemplo se você fez alguma viagem e tem algumas coisas ali de valor sentimental pra você colocar na estante ou algum pôster numa parede algo que faça sentido pra você que imprima sua personalidade você pode incluir essas coisas nesse estilo que eu falei pra você no item anterior tá bom não tem essa de falar mas com esse estilo não combina tudo combina utilizando o bom senso né então a gente trazer tudo que é nosso da nossa identidade com certeza vai acrescentar na decoração do nosso estúdio e com certeza vai deixá-lo com uma carinha é uma personalidade nossa né vai deixar mais autêntico aí o visual e todo a sensação dentro desse ambiente então esse é o vídeo de hoje pessoal se você gostou compartilha com seus amigos se inscreva no canal não esqueça de ativar o sininho da notificação pra você sempre ser notificado e coloque nos comentários pra mim se você tiver alguma sugestão de vídeo porque quem sabe o próximo pode ser o seu até o próximo vídeo pessoal tchau tchau